No período de emergência, fase 1 ou 2, nós vamos cumprir a regra de usar a máscara, mas também o estado de emergência de toda a comunidade de Barra, que seja feito em público a usar a máscara. Observação, este é o terreno Sabadone, e a área vai repeter perumas sul de laran, a comunidade de Barra, tanto nós vamos no labaric, que seja feito em público, que seja feito em Sambalosa, supermercado, mercado, tur, e a área vai repeter perumas sul de laran, e que seja feito em público a usar a máscara. Mas, enquanto horas, no Timor-Leste, há uma situação de emergência em fase de toda a comunidade de Barra. A atividade de Roto pode normalizar ricas, mas o BMA de Roto tem que usar a faca de máscara para comprar a distância social. Há uma situação de emergência em fase de toda a comunidade de Barra, que é o supermercado, mercado, lá o Hane Sambaibain. Mas o BMA de Roto tem que manter na faca de distância social, não cumpre regra a sua Organização Mundial de Saúde. Jacinta Siqueira, Madalena Horta, Estrela News.